E deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, você consegue fazer um laudo em quanto tempo, Adilson? Quatro horas, três horas. Quatro horas, três horas, você consegue fazer um laudo e mandar para o juiz? Se eu tiver com assinaturas coletadas, esse tempo eu passo. Posso até ir mesmo, depende. Olha, porque os modelos nós já temos, então é se basear em cima daquilo. É, é que o modelo, você bate em se casar bem. E, tipo, uma coisa que eu acho interessante, que o senhor falou também durante o curso, que eu me lembrei agora, é sobre a pública. Os caras são os artistas, porque é artista, né? Os caras têm que imitar, é tipo um desenho, né? E deixa eu lhe perguntar aqui, até o Alan pergunta, né? Se você teve o suporte, se você teve a atenção dos professores, quando você chamou... teve? Olha, eu só não aperiei esse professor que vos fala aí, mas o resto... eu chamei, meu amigo, não estou conseguindo, meu negócio não entra, meu toque está errado, está quebrado, eu mando e não está subindo, não está chegando, no TJR, no caso aqui de Pernambuco, não está subindo, chegou lá e vai para onde? E eu, qual a parte do... aí você, muita calma, a Dilson, volta para a aula, aula número... vou dar um exemplo, número 22, do programa de aula, assiste ela com calma, beleza, você é atendido. E outra, eu mandei para o professor Ricardo, a minha periça aqui, tá, que foi essa, ele fez, ótimo, a Dilson, está boa, não sei o que, só é mandar, aí eu me lembro que ele fez, olha, a Dilson, está muito alto esse valor da Dilson, olha, eu estou cobrando o valor, o que o professor disse que era para cobrar. Exato. E foi aceito, viu? E foi aceito. E foi aceito, não foi? E foi aceito. E quer dizer, você teve todo o suporte aqui de toda a equipe, de todos os professores, isso me deixa muito feliz. E foi aceito, não foi aceito, não foi aceito.